Audiolivros, apresenta Título A última sessão de cinema Autor Larry McMurtry Capítulo 20 Cerca de uma semana depois de Bob Sheen se casar, algo totalmente inesperado aconteceu com Jesse, e foi levado a um acontecimento tão surpreendente que todos em Thalia quase enlouqueceram de surpresa. Joe e Bob Blanton foram presos por estupro. Foi um daqueles dias em que parecia aos cristãos que o senhor devia ter perdido toda a paciência com a cidade. Era de admirar que ele não a tivesse simplesmente destruído com fogo, como fizera com Sodoma, e como o calor no meio da tarde daquele dia era de 40 graus Celsius. Ele poderia facilmente ter feito isso simplesmente tornando o sol um pouco mais quente. Mais alguns graus e a grama teria pegado fogo, os prédios começariam a fumegar e o asfalto das ruas derreteria e borbulharia. Joe e Bob não estuprou Jesse, é claro, mas a confusão geral que se seguiu à sua prisão tornou possível o que aconteceu com ela. Na verdade, Joe e Bob não estuprou ninguém, mas poucos teriam acreditado nisso na época. A queda daquele pobre garoto começou no dia em que o velho Blanton recebeu o chamado para pregar, disse Lois Farrou, mas ela foi a única que teve essa opinião. Ninguém mais pensou em culpar o irmão Blanton pela desgraça do filho, e menos ainda em culpar o treinador Popper, o presidente do conselho escolar, ou São Francisco, ou Esther Williams, a estrela de cinema. Todos estavam dispostos a colocar a culpa diretamente no próprio Joe e Bob. Joe e Bob era um virgem de 17 anos. Durante anos ele foi atormentado por pensamentos lascivos. Quando ele tinha apenas 14 anos, o irmão Blanton entrou em seu quarto uma noite e o pegou se masturbando diante de uma fotografia de Esther Williams, diante de uma lanterna. Joe e Bob arrancou a foto de uma revista de cinema que um de seus vizinhos jogou fora. É claro que o irmão Blanton o açoitou severamente e se desfez da fotografia, ele também disse a Joe e Bob, em termos inequívocos, qual seria a sequência de tais ações. Joe e Bob, disse ele, você já passou pelo Hospital Estadual de Unchita? No manicomio? Não, senhor, disse Bob. Bem, algum dia o levarei, prometeu o irmão Blanton. Há 300 ou 400 homens ali, criaturas lamentáveis, apodrecendo-o, que não servem para suas famílias ou para o senhor ou para qualquer pessoa. Não sei sobre todos eles, alguns deles podem ter vindo de lares desfeitos ou foram alcoólatras, mas tenho certeza de que a maioria desses homens está lá porque fizeram exatamente o que você estava fazendo hoje. Eles abusaram de si mesmos até que suas mentes foram destruídas. Não quero assustar você agora. Você é jovem, você não tem não se machuque muito, e o senhor o perdoará. Só quero que você saiba o que acontecerá se continuar com esse tipo de sujeira. Você entende, não é? Sim, senhor, disse Joe e Bob. Ele entendeu, mas logo descobriu que estava fraco demais para parar. Ele continuou brincando consigo mesmo durante todo o ensino médio, diante de uma certa insanidade. Seu pai não lhe contara quanto tempo demorava para uma mente ser destruída, mas ela nunca duvidou que a sua seria, mais cedo ou mais tarde. No verão do seu primeiro ano, quando recebeu o chamado para pregar, ele pensou que ainda poderia haver esperança. Se ele pregasse, as meninas poderiam gostar dele, e se gostassem, ele poderia superar seus vícios e levar uma vida normal. A esperança durou muito pouco. Na mesma noite em que pregou seu primeiro sermão, ele sucumbiu novamente ao vício. Além disso, descobriu que não gostava muito de pregar. Ele não tinha nada a dizer e logo decidiu que devia ter ouvido um chamado falso. Ele sempre conseguia tirar o senhor da cabeça, mas a única maneira de tirar as garotas da cabeça era se masturbando. Em São Francisco, ele esteve com os rapazes que entraram no bar onde Gloria estava, e a lembrança de Gloria o assombrou durante semanas. Quando voltou para casa, decidiu resignar-se a uma eventual insanidade e deixou de fazer qualquer esforço para conter o autoabuso. Se o senhor o poupasse até que ele terminasse a faculdade, isso seria o suficiente para pedir. Joe e Bob poderia ter passado bem o verão se não fosse pelo escândalo causado pela demissão do senhor. Cecil. Isso deixou a cidade em alerta e tornou as coisas difíceis para todos os pecadores. As senhoras da igreja decidiram que havia chegado a hora de uma salvação generalizada de almas. Se um homossexual ensinasse inglês no ensino médio, não havia como saber em que estado de degeneração a população comum havia caído. A própria Ruth Popper era conhecida por estar dormindo com um garoto do ensino médio. Eles decidiram fazer um reavivamento em toda a cidade e não desperdiçaram nenhum dinheiro trazendo um evangelista viajante habilidoso que lhes cobraria 300 dólares. Havia seis pregadores ativos na cidade, além de Joe e Bob e alguns antigos que estavam aposentados. Então as senhoras decidiram deixar de lado as diferenças denominacionais e contentar-se com o estoque de pregadores nativos. Todos, menos Joe e Bob, acharam que era uma boa ideia. Ele não o fez porque isso significava que teria que pregar dois sermões. Sim, senhor, disse-lhe o irmão Blanton. Todos nós temos que ir lá e pregar com todo o coração se quisermos colocar esta cidade de volta no caminho certo. Joe e Bob concordou, mas tinha medo de poder pregar com todo o coração em apenas um ou dois minutos. Durante o inverno, sua chama ministerial ardeu muito baixo. Ele nem mesmo estava confiante de que ele próprio estava salvo. Ele sabia que nutria ódio em seu coração por cerca de três quartos dos meninos da cidade, e essa certamente não era uma atitude cristã. Ele não tinha ideia do que poderia dizer que pudesse levar alguém na congregação a rededicar sua vida a Cristo e, até onde ele sabia, fazer com que as pessoas se dedicassem suas vidas era o único ponto de um avivamento. Ele se preocupou com isso por duas semanas e descobriu-se que suas preocupações eram plenamente justificadas. Joe e Bob teve que pregar o último sermão no primeiro turno de pregadores, o que significava que ele teve que pregar numa quinta-feira à noite, a pior noite possível para pregar. A primeira onda de espírito de reavivamento teve tempo de diminuir e a segunda onda ainda não havia começado a se formar. O avivamento foi realizado no campo de beisebol local, sob as luzes, e quando Joe e Bob se levantaram para pregar, havia apenas uma pequena multidão, velhos fiéis de todas as igrejas da cidade, pessoas tão habituadas a ir à igreja que nunca perdiam uma noite. Sermão, não importa quão chato seja. Joe e Bob vestia seu terno preto de lã, o único terno que seu pai o deixava usar para pregar. A noite estava sufocante. Durante dias, Joe e Bob quebrou a cabeça, tentando elaborar um sermão, mas o único conselho moral que lhe ocorreu foi que as pessoas deveriam ler mais a Bíblia. Esse era o seu tema, e ele suou e gaguejou durante 20 minutos. Quando digo voltar à Bíblia e não me refiro apenas a um capítulo aqui e ali, ele tentou. Quero dizer, o Evangelho completo, a Bíblia inteira, tudo. Ele continuou trabalhando nesse ponto desesperadamente, esperando que alguém, pelo menos uma pessoa, descesse e dedicasse novamente sua vida. Finalmente, para seu grande alívio, a família pender de seu da arquibancada e veio. Não foi um grande triunfo, porque a família pender rededicou suas vidas regularmente, várias vezes por ano, mas foi melhor do que nada. Os penders moravam em uma cabana em Union Creek, onde atiravam esquilos e cultivavam batata doce. A cada dois ou três meses, quando as coisas ficavam chatas, eles iam à igreja e rededicavam suas vidas, esperando assim levar a comunidade à caridade. Eles eram um grupo geralmente desalinhado. Na verdade, o velho homem pender cuspiu o suco de tabaco bem no prato principal, enquanto Joe e Bob gritavam para o hino de encerramento. Por causa dos penders, o primeiro sermão não foi uma desgraça total, mas Joe e Bob ainda tinham o segundo para pregar. Aquele estava marcado para um sábado à noite, apenas uma noite antes do término do afivamento. A histeria estaria no auge e Joe e Bob sabia que precisaria de algo mais potente do que o evangelho completo para exortar naquela noite. Na penúltima noite de um avivamento, seria uma grande vergonha não conseguir vinte ou trinta rededicações. Durante toda a semana ele meditou sobre o sermão final. Ele sabia muito bem que não havia como escapar disso e, com o passar da semana, a única maneira de tirar isso da cabeça era abusando de si mesmo. Na manhã de sábado ele estava em estado grave. Ele ficou em seu quarto até meio dia e abusou de si mesmo duas vezes. Então ele convenceu seu pai a deixá-lo usar o plimol da família, alegando que ele precisava sair e ter comunhão com a natureza a fim de obter inspiração para seu sermão. A natureza naquele dia estava tão quente quanto o lugar de onde Joe e Bob deveria estar salvando as pessoas. Ele dirigiu até o lago e ficou olhando para a água por algumas horas, pensando no quanto não queria pregar naquela noite. Finalmente ele se cansou de olhar para a água brilhante esbranquiçada pelo sol e foi até a cidade pegar uma Coca-Cola. Esse movimento acabou sendo sua ruína. Os fatos quase passaram de crença. Ninguém em Thalia imaginaria que Joe e Bob poderia se meter em tantos problemas em Thalia, Texas, bem no meio de uma tarde quente de sábado. Somni soube disso quase assim que a notícia foi divulgada. Acontece que o xerife estava no salão de sinuca jogando uma tranquila partida de sinuca quando Monroy, seu ajudante magro, entrou, branco como um lençol. Xerife, a filhinha de Johnny Clark foi meio que sequestrada, disse ele. Eles viram o menino do pregador colocando-a no carro há cerca de uma hora e meia, em frente à farmácia. Que diabos! Disse o xerife, mirando em uma bola vermelha. Talvez Joe e Bob tenha lhe dado uma carona para casa, esteja fazendo um favor a ela, por mais quente que seja. Porque o Joe e Bob iria querer sequestrar Molly Clark. Não me pergunte, disse Monroy. Ela não está em casa, no entanto. Miss Clark está toda chateada, ela já procurou por eles em todos os lugares. Eles foram vistos dirigindo para fora da cidade em direção a Oney. Miss Clark está com medo de que o Joe e Bob possa molestá-lo ou algo assim. Com isso, o xerife rapidamente colocou o taco em uma prateleira. Ele estava sendo espancado de qualquer maneira, e um crime sexual exigia ação imediata. Alguns de vocês, rapazes, podem vir conosco, disse ele. Se for assim, não há como dizer o que vamos encontrar. Ao todo, três carros partiram em busca. O irmão Blanton estava num deles, com sua esposa e alguns bons diáconos da igreja. A senhora. Clark estava em outro, com um policial e alguns de seus amigos, e o xerife e vários homens estavam no carro da frente. Somni estava com o xerife. Felizmente, nenhuma pesquisa específica foi necessária. Estava claro para... Todo mundo que Joe e Bob havia levado Molly para uma antiga rua de namorados, cinco ou seis quilômetros ao sul da cidade. Rapazes, não sei o que pensar, mas temo o pior, disse o xerife, enxugando o rosto suado na manga da camisa. Ele dirigia cerca de sessenta, rugindo por cima dos guardas de gado barulhentos como se eles não estivessem lá. Se eles não tivessem tido sorte e encontrassem Joe e Bob em um trecho aberto de estrada de terra, o xerife poderia muito bem ter ido direto para ele e matado Molly e várias outras pessoas. Quando o avistaram, Joe e Bob estava voltando para a cidade, mas vinha com relutância, a uma velocidade de oito quilômetros por hora. Ele parou instantaneamente quando viu os três carros vindo em sua direção. O xerife saiu rapidamente do carro e abaixou os punhos das mangas da camisa, enquanto Joe e Bob estava sentado no Plymouth, parecendo infeliz. Todos, exceto o irmão Blanton e sua esposa, saíram dos carros e ficaram olhando indecisos para o Plymouth. Depois de um momento, a senhora... Clark ficou histérica e correu até o Plymouth e puxou Molly para fora. Molly tinha cinco anos e estava sentada em silêncio no banco da frente, comendo um chupador de limão o dia todo que o Joe e Bob lhe dera. Quando a mãe a puxou para fora, todos notaram que ela não estava de calcinha. Peguei ele, você não vai? A senhora... Clark chorou. Foi ele quem fez isso, aqui está minha filhinha, por que você não o pega? Se meu marido estivesse aqui, ele o mataria. Com isso, o xerife e Monroy entraram e puxaram Joe e Bob para fora do carro. O que você fez com aquela criança? Disse o xerife. Todos nós sabemos que você fez alguma coisa. Joe e Bob começou a dizer alguma coisa, mas estava muito assustado e nervoso para dizer. Em vez disso, ele desmaiou e eles o carregaram até o carro do xerife e o levaram às pressas de volta para Thalia. Sominis se ofereceu para levar o Blanton's Plymoto até a cidade. Ver Joe e Bob tão assustado o deprimiu e ele dirigiu devagar. A calcinha de Molly Clark estava no banco do carro e ninguém notou, mas Sominis supôs que fosse uma prova, então a deixou lá. Quando ele voltou para a cidade, o salão de Senuca estava cheio de homens, todos falando sobre o crime. Foi geralmente aceito que Joe e Clark iria para a prisão e mataria Joe e Bob assim que ele saísse de sua plataforma. Então Monroy chegou com a notícia de que o médico havia dito que Joe e Bob não tinham feito nada com Molly. Aparentemente, ele tinha acabado de dar a ela o chupador de limão um dia todo como suborno para que ela tirasse a calcinha, e isso foi tudo o que ele fez. Foi uma espécie de decepção. Nunca tive coragem, disse Andy Fanner. Garoto pregador. Bem, o xerife acha que ele pode tê-la molestado um pouco, disse Monroy. Parece lógico. Durante anos pensei que o menino fosse desse tipo, disse o treinador Popper, quando descobriu isso. De qualquer forma, Joe e Bob encontrou o único método disponível para sair de seu segundo sermão de avivamento. Ele passou aquela noite e muitas outras na prisão, mas de certa forma, o que aconteceu no avivamento naquela noite foi o seu triunfo. Sua desgraça tornou possível um maior surto de sentimento religioso que a cidade já conhecera. O irmão Blanton insistiu em pregar o sermão de seu filho, e o que ele disse o fez. Ele superou a calamidade e foi direto para a base para resolver o problema. Boas pessoas, disse ele, acho que hoje sofri o pior choque que pode acontecer a um homem de Deus. Meu próprio filho está na prisão esta noite, doente de corrupção. Esta mesma tarde ele foi pego em flagrante de transgressão carnal, uma coisa tão nojenta que é quase indescritível. Como isso rasgue meu coração, não posso dizer, mas o que quero que você saiba esta noite é que eu superei. O Senhor me sustentou. Eu não perdi um pouco de fé. Quanto a Joe e Bob, eu o entreguei ao Senhor. Orei ao bom Deus esta mesma noite para que eles mandem meu filho para a prisão. Sim, para a prisão. Às vezes, neste as coisas da vida simplesmente não dão certo, e acredito que é vontade misericordiosa de Deus que Joe e Bob sofra com o assassino e o ladrão. Será uma coisa difícil, mas justa, e sei que Joe pode contar com a ajuda de Deus. Com isso o irmão Blanton desabou, estendeu os braços para a multidão e começou a chorar. Ah, meus amigos, disse ele. Se ao menos você prestasse atenção ao meu problema. Se ao menos você ouvisse e percebesse que Jesus Cristo é a única resposta. Se ao menos você viesse esta noite, apenas desse ouro comigo e deixe todos nós dedicarmos novamente nossas vidas corretamente agora para o caminho puro, o caminho justo. A multidão foi dominada pelo alto sacrifício do irmão Blanton. Eles se reuniram, chorando e se abraçando, todas as mulheres batendo no rosto com esponjas de pó úmido, tentando evitar que a maquiagem escorresse completamente. Os pendeiros até voltaram, Elmer, Leiavei e Mari, os três arrebatados pelo fervor geral. Houve um momento estranho. Logo no início do sermão, Lois Farrou saiu. Assim que o irmão Blanton disse que esperava que Joe e Bob fosse para a cadeia, Lois saiu da arquibancada, entrou no Cadillac e foi embora. Muitas línguas clicaram. A maioria das pessoas pensava que Lois precisava ser salva mais do que qualquer pessoa na cidade. Até o irmão Blanton sentiu uma irritação momentânea ao vê-lo a partir. Salvar uma alma tão perdida quanto a dela realmente lhe renderia algum crédito celestial. O que Lois fez depois de partir foi ainda mais incomum. Ela foi até a prisão e fez Monrui deixá-la jogar damas com Joe e Bob. Quase foi impossível acreditar, mas ela sentou-se bem na cela e jogou três partidas com Joe e Bob, duas das quais Joe e Bob venceu. Ele não estava se sentindo tão mal, realmente. Sair do sermão tirou um grande peso de sua mente. Jaci ficou em casa depois do avivamento e passou a noite assistindo televisão. Enquanto Gunsmoke estava lá, papai e Abilene entraram. Ela podia ouvi-los na cozinha, bebendo e conversando sobre algum problema de perfuração. Depois de um tempo, Abilene entrou na sala com um copo de uísque na mão e ficou olhando para ela. Oi, ela disse. Onde está o papai? Fui para a cama. Quer que eu desligue a TV? Ela perguntou. Ela nunca tinha certeza do que Abilene esperava dela. Não, vou para o salão de cenuca assim que terminar esta bebida, disse ele, encostando-se no batente da porta. Ela estava de short e suas pernas estavam esticadas no banquinho de higiene. Gostaria de poder ir a um salão de cenuca, disse ela, fazendo becinho. Eu sempre quis. É terrível as coisas que as meninas não podem fazer. Porra, vamos lá, disse Abilene. Não há problema. Vou lhe mostrar o salão de cenuca. Tenho minha própria chave. Ele sempre pensou nela como uma criança atrevida, mas as pernas dela o convenceram de que ele não estava observando com atenção suficiente. Não há pessoas lá? Ela perguntou. Se eu ver, eles estarão dormindo lá em cima, disse ele. Eles não vão nos incomodar? Ok, eu irei então. Ela se sentiu um pouco nervosa, mas sabia que ele ficaria irritado se ela desistisse. Ela saiu para a noite na frente dele. Só de entrar no Mercury já era emocionante. Era o carro mais famoso daquela região do país e as capas dos bancos cheiravam a tabaco e cerveja. Abilene manteve tudo muito arrumado. Não havia nada a divulgar ali, nenhum dado pendurado no retrovisor, mas havia algo no painel que fascinou Jassi. Era uma estátua minúscula e de aparência a cara de uma mulher nua. Um imã prendeu ao painel e, à medida que o carro se movia, a estátua balançava provocativamente. A mulher tinha uma barriga dourada e pequenas pedras de sangue no lugar dos mamilos. Jassi tentou não olhar para ela. Quando pararam em frente ao salão de sinuca, Abilene tirou um pente de trás do quebra-sou e penteou um pouco o cabelo para trás. O prédio em si estava muito escuro. Abilene entrou primeiro e acendeu uma luzinha atrás da caixa registradora. Ele olhou para ela de forma tão inescrutável que Jassi começou a ficar nervosa. Depois de trancar a porta, ele tirou seu taco especial da gaveta. Ele puxou o cordão de luz acima de uma das mesas de sinuca e os tubos fluorescentes piscaram e espalharam uma luz brilhante sobre o feltro verde e o triângulo perfeito de bolas vermelhas. Enquanto Jassi observava, Abilene juntou o taco articulado e olhou apreciativamente para seu comprimento polido. O taco tinha uma faixa de marfim logo abaixo da ponta. Jassi ficou fascinada. Ela nunca tinha estado em um lugar tão masculino antes e foi emocionante. Depois de escrever cuidadosamente o taco com o giz, Abilene tirou uma bola branca de um dos bolsos e rolou-a lentamente pela mesa. Então ele cutucou a bola suavemente com o taco e ela atravessou a mesa e voltou, direto para o final do taco. Abilene sorriu e Jassi se aproximou e ficou ao lado dele, para poder ver melhor. Ele lidou com o sinal com tanto carinho, como se fosse parte de seu corpo. Posso ver um minuto? Ela perguntou. Abilene estendeu para ela com certa relutância, claramente sem vontade de deixá-lo sair de sua mão. Jassi segurou desajeitadamente, tentando observá-lo com a mesma habilidade que lhe havia feito. Quando ela se inclinou sobre a mesa e tentou arremessar a bola branca de brincadeira, Abilene interviu e pegou o taco. Não deixo ninguém atirar com este aqui, disse ele. Há muitos outros com quem fotografar, se você quiser apenas praticar. Jassi fez becinho, não muito interessada nas outras pistas. Ela sentou-se num banco e observou Abilene enquanto lhe se preparava para atirar. Ela nunca tinha visto um homem tão absolutamente seguro de si. Ele colocou a bola branca no centro da mesa, mirou rapidamente e então, com um impulso rápido e forte dos quadris, enviou a bola branca contra o estreito triângulo de bolas vermelhas. Houve um estalo agudo e as bolas vermelhas se espalharam e rolaram por toda a mesa, algumas delas batendo umas nas outras com pequenos cliques suaves. Abilene começou a colocá-los nos bolsos, movendo-se com a leveza e determinação ao redor da mesa. A deixa nunca ficava parada. Às vezes, ele o segurava e esfregava um pouco mais de giz na ponta, ou o apoiava brevemente no quadril enquanto contemplava uma dose, mas na maioria das vezes ele não pensava, apenas se movia rápido e suavemente de uma dose para outra. Já se começou a morder uma unha do polegar. Ela nunca tinha visto nada parecido com o que estava vendo. Às vezes, Abilene parecia estar brincando com as bolas vermelhas do outro lado da mesa, cutucando a bola branca com suavidade e delicadeza e mal colocando a bola vermelha na caçapa. Às vezes ele era rápido em uma tacada e lento na próxima, e às vezes, como se estivesse excitado ou irritado, de repente arremessava uma bola com muita força, enfiando-a na caçapa com um golpe rápido e desdenhoso do taco. As bolas fizeram um barulho sólido quando foram enfiadas nas caçapas. Abilene estava totalmente absorta na mesa cheia de bolas, e Jaci ficou quase tão absorta nos lindos movimentos do taco. Quando todas as bolas acabaram, Abilene as agarrou e rapidamente quebrou novamente. O forte estalo da bola branca afetou Jaci de maneira estranha. Ela sentiu uma gota de suor escorrendo de sua exila e descendo pelas costelas. Ela estava vagamente consciente de que queria alguma coisa, mas não conseguia tirar os olhos de Abilene por tempo suficiente para pensar no quê. Ele demorou a trabalhar com a segunda prateleira, movendo-se mais lentamente ao redor da mesa, agora levantando o taco e largando-o, retirando-o e empurrando-o para a frente, prolongando cada golpe. Já se estava quase irritada por ele ter esquecido dela, ela se contorceu um pouco no banco, sentindo-se suada. Ela queria correr e pegar o taco dele, para que ele percebesse que ela estava ali. Mas ela simplesmente ficou sentada, e ele continuou a atirar até sobrarem apenas a bola branca e uma bola vermelha. Aquele ele atirou com muita força, sem cautela, enfiando-o em uma das caçapas do canto. O som fez algo acontecer em Jesse, algo parecido com o que costumava acontecer quando ela e Duane cortejavam nas viagens de basquete. Abilene devia saber que isso aconteceu. Ele colocou o taco suavemente no feltro verde e no minuto seguinte a beijou, uma mão esfregando seu short. Já se descobriu que não tinha mais músculos, ela estava mole, encostada na parede. Mas quando ele recuou um pouco, a mão dela o seguiu e pegou o seu pulso. Abilene tirou a mão dela e foi pegar um macacão velho que estava pendurado em um prego perto da porta do salão de sinuca. Ele apagou a luz da caixa registradora e depois estendeu cuidadosamente o macacão sobre a mesa de sinuca antes de apagar a luz também. Quando ele voltou para Jesse, o corredor estava escuro, exceto pelas fileiras de luz que entravam pelas janelas do sul, provenientes dos postes de luz ao longo da rua. Vamos, levante-se, disse ele. Quando ela o fez, ele a incentivou a tirar a roupa, esperando impacientemente, e quando as roupas ficaram espalhadas aos seus pés, ele passou as mãos pelas laterais do corpo dela, sorrindo um pouco, não ao pensar nela, mas ao pensar na mãe dela. Ponto, certifique-se de colocar o macacão por baixo de você, disse ele, quando a ajudou a subir na mesa. Em um momento ele estava em cima dela e Jesse pressionou as mãos contra os músculos duros dos braços dele, sem ter certeza de nada. Então ele se moveu e ela teve certeza de novo, certeza de que estava doendo, certeza de que ele estava doendo demais. Ela esticou os braços acima da cabeça e prendeu os dedos nos bolsos dos cantos, prendendo a respiração. Ela queria dizer-lhe para desistir, mas ele a estava ignorando e, antes que ela pudesse dizer, tudo mudou, ela não estava mais sofrendo, mas ainda era ignorada. Ele apenas prosseguia, absorto em si mesmo, movendo-se, cutucando, empurrando, ela não era mais que um objeto. Ela queria protestar contra isso, mas antes que pudesse, começou a se perder de vista, a perder o controle de si mesma. Ela foi enrolada de um lado para outro, em sentimentos que ela não conhecia, não esperava, não podia evitar. Ela perdeu toda a ideia de fazer qualquer coisa, e estava completamente perdida em si mesma. Ele a jogou com a mesma imprudência com que jogou a bola final e, quando o fez, ela se espalhou como as bolas vermelhas se espalharam quando a Brancas atingiu com tanta força. Ela se espalhou, difusa, quase inconsciente. Abilene não disse nada. Já se não sabia de nada até perceber que ele havia saído da mesa e não a tocava mais. Num minuto ela também se levantou e tentou encontrar algo de si mesma. Era tudo novo e seria maravilhoso. Abilene iria se apaixonar por ela, e ele contava mais do que Bob Sheen ou qualquer um dos garotos do clube. A única coisa que a preocupava era que ele continuava a ignorá-la. Ele nem mesmo ajudou a encontrar suas roupas. Mas era uma situação tão romântica, trepar num salão de sinuca, que certamente seguiria seu amor. Quando voltaram para o Mercury, ela tentou fazê-lo dizer alguma coisa para ela. Que noite, ela disse. Nunca pensei que algo assim pudesse acontecer. Sim, disse Abilene. Eles pararam na entrada de Farrou e ele olhou para ela. Ela se inclinou e o beijou, mas ele desviou o rosto. Já se saiu, muito intrigado, e atravessou o quintal. Quando ela estava na metade do caminho, Abilene ligou o motor e fez os silenciadores rugirem, para que qualquer pessoa na vizinhança que estivesse acordada soubesse que carro estava na garagem. Então ele recuou e foi embora. Só quando entrou pela porta dos fundos é que já se percebeu que sua mãe estava em casa e teria ouvido os silenciadores. Lois ouviu-os. Ela estava na sala, de roupão e combinação, tomando uma bebida leve e assistindo a um filme dispenser tracinho late show. Ao ouvir o carro de Abilene ela se levantou e foi até a cozinha, perguntando-se o que ele queria aquela hora da noite. Ela nem percebeu que Jaci estava fora até que se encontraram na cozinha. O cabelo de Jaci estava emaranhado e ela estava descalça, com os chinelos na mão. Ela parecia assustada e muito confusa, e em um momento algumas lágrimas vazaram de seus olhos. Ela tinha acabado de perceber que Abilene não iria se apaixonar por ela. Foi uma decepção terrível. Ela estava muito chateada para ficar quieta. Oh, ele é horrível, disse ela. Por que você brinca com ele, mamãe? Papai é um homem mais legal do que ele, não é? Lois só conseguiu balançar a cabeça. Ela pousou o copo e, com um lenço de papel, enxugou tristemente o rosto molhado de Jaci. Ele com certeza está, querido, disse ela. Seu pai é um homem muito bom. Eu deveria ter dado o inferno a Abilene. Em vez dele. Naquele momento ela não se sentia capaz de infernizar ninguém, ou qualquer outra coisa. O que a Abilene fez foi forte e suas pernas ficaram fracas. Ela refrescou a bebida e voltou para a sala para se sentar, mas o filme era apenas um borrão. Por um minuto ela sentiu vontade de chorar, mas se sentiu insignificante demais para chorar, sem valor demais. Quando ela voltou para pegar outra bebida, Jaci estava sentada taciturnamente no armário lendo um artigo sobre batons em uma revista de moda antiga. Vá para a cama, querido, disse Lois. Ou venha assistir televisão comigo. Ficar pensando não é bom. Jaci não estava com vontade de ir para a cama, então obedientemente seguiu a mãe até a sala e elas olharam para as pensertar-se por um tempo. Em poucos minutos Jaci começou a chorar novamente. Ela estava sentada no chão e encostou-se nas pernas de Lois e colocou o rosto no colo da mãe. Lois acariciou o seu cabelo. Não sei o que vou fazer, disse Jaci, olhando para cima. O que você faz sobre isso, mamãe? A vida simplesmente não é como deveria ser. Você está certo, disse Lois, alisando o cabelo das têmporas da filha. Não é do jeito que deveria ser, mas o que eu fiz sobre isso não funcionou muito bem. Talvez seja melhor pensarmos em algo diferente para você.